Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje trazendo o jogo Neon White, um jogo mistura FPS, jogo frenético com card game, é um jogo que desde o anúncio eu achei bem interessante, me chamou a atenção, então vamos conferir aqui junto pra ver se ele realmente é bom, vamos lá. Vamos começar aqui, é um novo jogo. Ah, tinha que clicar. Meu Deus, tá muito rápido, o que é isso? Para! É, agora eu já perdi todo o diálogo. Isso é por real? Ei, guess what? Eu achei maneira a arte desse jogo, cara, achei muito bonita. Carta de alma de Katana, beleza. A coisa mais competente, mas primeiro, alguma coisa... O que é isso? Então o White, teve uma máscara, ele tá parecendo um máscara. Não esqueça, essas máscaras contêm um explosivo que não vamos... É o mascaro do Q&A. Seguro, eu acho que tem algo que nunca… Mas quem exatamente eu usava? Agora então, vá mais e mathe todos os demônios que você encontrarou. Tá, então a gente vai ter que matar os demônios que a gente encontrar. Carta, alma, fácil. Posso me lembrar pra ele na televisão lá... Você vai fazer um tutorial, certo? São 30 ataques só Vamos lá, cara, acho que eu posso aumentar um pouquinho 4 Não! O que eu fiz? 4 Apply Pronto, agora tá bom Posso passar por aqui? Ah, eu posso Outra carta Que carta é essa? Salto, salto com espaço Ah, mas eu já não tinha Tá, aqui não tem nada Ué, eu pulei Beleza Tá, isso aqui é um tutorialzinho básico Provavelmente Vamos lá Novo recorde Ah, tá, então Vão ser sempre rotas Jogar o próximo... Ah, são níveis, ó Entendi Ah, tá, F tu vai reiniciar Beleza Tá, aqui temos duas cartas de arma Carta de alma perfuração, essa é a carta de disparo no metralhador Beleza Como que eu... Disparar cartas Pressione pra... Tá Ah, tá O Q é o que troca Beleza Oi Quase que eu vou Tá, aqui a gente troca Beleza Beleza Beleza, maneiro Gostei E Jogar o próximo nível Tá Bora Agora rápido Opa Até que eu consigo atirar já já Beleza Tranquilo Tranquilo Tá Bem da hora por enquanto Eita Eita É É Não Não É Não Não É Ah É É Fá É É É Como gnomes? Haha, eu só me enganei. O que diabos? Ok, cara. Não, na verdade. Mas, na verdade? Você é meu Sass. Você sabe que eu salvarei sua vida. Sério? Não, eu só me enganei. Sério, cara. Então eu poderia me salvar mais. Eu poderia ser como... Pow! E você poderia ser como... Uhum. Claro. Não pense! Pressione o botão direito... Pra descartar sua carta de ano. Ah! Pô, maneiro. Tá, entendi. Não! Eu botei duas! Beleza. É, eu descarto uma carta... Eu sei querer... Double click. Tá. Jogar próximo nível. Pô, muito maneiro esse jogo. Eu adoro um jogo assim. Olha aí, o que que é isso? Peguei mais um alguma coisa. Beleza. Pra cá não tem nada. Mole. Fácil. Eu só não sei se esse jogo é muito grande. Cara, eu espero que ele seja um pouco... Seja grande, né? Porque, pô, eu achei muito maneiro esse jogo. Cadê? Demônio de balão. Salte sobre o demônio de balão para matá-lo e usá-lo como... Ah! Então eu posso fazer isso aqui também. Maneiro. Beleza. Cadê? Pra cá. Double hit. Não sei se eu precisar usar isso. Tá, aqui eu vou ter que usar. Aí, deixa eu usar aqui. Foi. Outro. 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 Tá. Hum, tomei o hit sem querer. Não, demorei muito. Eu te dei aquela paradinha. Cadê? Vamos tentar de novo. Vamos repetir esse. Esse dá pra pegar ouro, hein? Tá. Ah, não preciso pegar esse papel, não. Continuar. Beleza. Aqui não precisa. Aí a gente taca neles ali. Perfeito. Ouro? Não foi ouro? Qual o tempo pra ir pro ouro? Caraca, 15 segundos. Eu fiz... Nossa, eu passei por dois milésimos. Tá, depois eu tento fazer isso. Vamos terminar esses níveis aqui. Aí eu vou marcar. Pega aqui. Opa, o que que é isso? Pressione perto da explosão. Ah, tá. Entendi. Ganhei mais uma altura soltando. Ah, tá. Beleza. Aqui não tem nada. Não tem nada. Droga. Pra qual é o F, né? Melhor. Beleza. Beleza. Ouro, ó. Conseguimos ouro. Tá bom. Cadê? Quanto que é o platina? 96, ó. Então tem um rankingzinho. Cadê? O platina? São 26 segundos. Eu fiz em 29, ó. Eu tenho que acertar o time da bomba certinho. Mas vamos lá. Vamos continuar. Beleza. Beleza. Que a gente corta espaço. Foi. Que a gente já mata ali. Pula pra cá. Hum, eu errei. Tá. Não, vamos voltar. Eu tenho que matar aqueles bichos pra ter graça. Beleza. Vamos fazer assim pra cortar um caminho. Beleza. Pula pra cá. Pula pra cá pra cortar caminho. A gente acerta aqui no meio entre os dois. Show. Aqui a gente não precisa descartar. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Agora a gente joga aqui a bomba pra explodir. Não, não explodimos geral. Ah, atrasou. Tá, não vou. Tá, volta. A gente tem que matar tudo. Bora. Foi. Beleza. Pra cá a gente joga pra cá. Mata esse. Então a gente não pode cortar caminho. A gente vai ter que sempre seguir. Matamos. Tá, então temos a pistola aqui. Aqui a gente não vai precisar, só pula. Pula balão, pula balão. Agora a gente taca aqui no meio. Beleza. Ah, eu perdi tempo. Foi, mas foi. Ouro. Perfeito. Subimos de ranking de novo. Sempre que a gente pega a hora, será que a gente sobe de ranking? Agora é o último aqui. Vamos ver o que vai ter depois disso. Não sei se isso aqui é só o tutorial. Mas vamos lá. Valeu. Ah, não. Tá. Tá. Aí é que a gente pode fazer assim. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Beleza. Beleza. Aqui a gente vai atacar a bomba. Conseguiu. Que a gente tacar a bomba pra cá. Quebra a porta. A gente vai quebrar aqui. Acho que a gente sobe aqui, né? Meu Deus, tem uma mulher ali. Será que eu tenho que matar ela? Não sei se eu tô indo pro lugar certo ou não. É, eu fui na sorte. Vamos ver o que tem agora. Concluir a missão. Neon Red. Maneiro também. A arte desse jogo tá muito maneiro, os personagens em si. É misterioso. Rápido, diga algo. Isso é... Ah, isso é... É uma sniper, aparentemente. Relaxa. E esse cara... Você sabe... É o que você acha que... Você vê? Até agora... Caramba, por que... Como você... Você não conhece? Eu não tenho razão de... É isso? Eu não acredito. Isso não é divertido para mim. Bem, é... Eu não acredito. Você tem uma longa... Honestamente. É... O que? Ei! Todo aonde o navio? Sim! Não acredito. É isso que o Red. É verdade? É verdade. É verdade. O Yellow, o Violet e o... Parece que os demônios não são as únicas que eu tenho que... Beleza. Concluímos a primeira missão. Ganhamos até um ativo. Não é ruim para um homem morto, hein? Missão cumprida. Ai, muito maneiro. Eu gostaria desse jogo. Bem da hora mesmo. O Heaven é... Eu não sei. Oh, por que? Você quer ir para o... Yo, mano. Você me fez. Eu vou. Agora é a Red. Vai aparecer. Eu sou desculpa. Sim, eu fiz isso uma vez. Desculpa. Ow, ow. O que? O Uncle, Uncle, Uncle. Eles podem estar livres. E aí? Bem-vindo ao Central. Mas lembrando que você está aqui como demônio. Eles são populares. É um homem. É um homem. Tchum. Tchum. Ih, é o Green agora. O que está com esse cara? Por que eu sinto... Por que eu sinto tão... O Green é demônio. Acertei. Não que seja muito difícil, né? Só usar a própria lógica. Quem é você? Com essa igreja... Assassino Interior. Episódio 2. 10 dias para o julgamento. Hum, ó. Agora a gente tem aqui. A praia. Beleza. Então, gente. Mas para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse jogo... Deixem aí nos comentários para eu ficar sabendo. E deixem seu like no vídeo para eu saber que vocês gostaram mesmo. E eu trago uma continuação para esse jogo. Eu achei muito legal. Eu quero muito trazer mais desse jogo aqui para o canal. Quem sabe a série completa dele. Zerando esse jogo aqui com vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero ter gostado do vídeo. Espero vocês na próxima. Aquele forte abraço. Valeu. Fui. Fui.